e não vai ser hardcore porque aqui tá escrito hardcore, mas pessoal, vocês vão me avisar mais um vídeo um vídeo do canal, Gender Simulator Brasil, é pessoal, eu sabia, eu sei que eu devia estar gravando Gender Simulator, mas eu mudei de ideia, agora os principais, vão ser os principais temas do canal eu vim pro fundo do mar, gente, 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 gente Gente, por que que eu vim pro fundo do mar? Gente, por que que eu vim pro fundo do mar? Gente, eu não consigo mudar a skin, tá, vai ficar assim mesmo, até conseguir Mas, gente, por que eu tô no fundo do mar, gente? Gente, eu não entendo, gente Por que que eu tô no fundo do mar? Gente, eu quero saber Por que que eu tô no fundo do mar? Gente, eu vou ser a terra Pronto, pessoal, eu achei E, pra entender, não tem nada no inventário Aqui tá, pessoal Então, eu vou começar a pegar madeira Madeira Madeira, eu tenho madeira Então, eu vou fazer um vídeo Pessoal, eu vou fazer um vídeo de como eu baixar Minecraft Pra quem quer aprender Não sabe Eu vou fazer um vídeo ensinando Só que não vai ser Agora, sim, mas vai demorar Acho que vai demorar um pouquinho Acho que vai demorar um pouquinho pra sair Tá, pessoal? Que agora é final de ano Tem que estudar um monte pra prova Que vai ter Não sei, você falou que vai marcar Ou seja, tem que ver a prova Pra gente E eu tenho que me dedicar muito E eu tenho que me dedicar muito Nas provas E me passar de ano Daí depois eu me dedico ao canal E eu vou aprender de minérios Nas coisas assim E eu vou juntar com o Minecraft assim Assim, que é o básico Que eu vou fazer assim Pra gente Tô falando muito bufo Assim Mas pra ser o básico Assim Eu vou juntar uma coisa que eu gosto De Minecraft e a escola Que eu gosto também Duas coisas que eu gosto Vou aprender Então Vamos falar de Minecraft agora Pega a madeira aqui Pega Dropa aí Se a madeira Quando eu não quero Vocês não dropam, né? Ah, dropou Uma só Agora tá dropando menos Essa versão Assim Isso Não é versão muito nova Assim Não é versão muito recente Gente Aqui não tá Brilhando muito Tá brilhando muito Deixa, né? Acho que precisava aumentar O bando do Pra coisa Depois eu vou aumentar agora Pronto Acho que eu arrumei Agora vai dar pra vocês verem Eu acho Sério Ainda brilha muito No menu Não brilha assim Depois eu dou um jeito Eu tô pegando com a mão, gente Sério Eu sou animal Eu podia pegar Com a chave Com o meu Tô pegando agora Mas eu peguei Vou lá Vou aqui agora Pega 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 Cadinha É Só eu encontrei um mapa perfeito O número Da Minha prima Raika De catenação É A cidade perfeita Depois eu passo pra vocês Que é 156 Eu achei Um templo Diamandias E é a coisa perfeita Com slime Se você quer pegar slime Com um monte de coisa Com um monte de coisa Com um monte de bloco Não tem com um monte de bloco não Aqui Aqui Ah Peraí